e voltei hoje eu tô indo furar a orelha da luísa lá no shopping porque aqui nos estados unidos eles não furam assim que nasce no hospital eles não deixam furar no hospital eles pedem para esperar até os três meses que é quando o bebê já tá com todas as vacinas assim as principais as primeiras que a hepatite rotavírus eu não lembro agora tem um nome muito esquisito é a de tétano e mais duas eles pedem para tomar todas as vacinas primeiro para depois poder furar a orelha então assim com três meses o neném já pode furar a orelhinha a própria médica fúria a minha própria pediatra fúria só que ela estava cobrando 50 dólares sem a jóia eu achei um pouco caro aliás achei muito caro e aí eu vi essa loja no shopping que é onde todo mundo que vai furar a orelha fura lá é vende acessórios também vende tiara todo mundo que que veio para os nisso conhece a loja que é a clare e eles cobram 36 dólares já com a jóia então para mim super em conta agora que eu não tô trabalhando só cuidando dela tá maravilhoso esse valor então eu tô indo lá agora eu vou buscar uma amiga minha que também vai furar a orelhinha do bebê dela também e aí eu vou mostrando para vocês como que eles furam a orelha do bebê aqui e a luísa tá ali atrás dormindo e 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 Ela é uma bebe. Ela é gordura com muita haja. Ela é gordura. Eu estou vendo fotos que os bebês têm um mullet no seu corpo. Ok. Então, ela vai ficar com ela. Ela vai ficar com ela. Ela é uma bebe. Ela está muito amada agora. Ela está muito amada agora. Awww. Ela é uma bebe. 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 Está aqui o continuation do travelled. É para você ou do que eu gostar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, quando eu faço a peça, eu vou fazer... Ela parece que não vai virar, mas eu vou fazer a peça... Ela vai virar o meu coração Então, ela vai virar o meu coração Então, eu vou fazer a peça Então, eu vou fazer a peça E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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 olha só a gente acabou de chegar em casa e eles deram essa colinha aqui um recibo um cupom e esse negócio aqui e eles falaram para limpar o vidinho dela três vezes por dia por três semanas com isso aqui agora eu não sei o que é assim fala que é para cicatrizar rápido mas eu não sei o que é feita vou procurar saber depois ler certinho e aí eu falo mas é só limpar com isso aqui ea lulu tá aqui com a orelhinha furada meu amor que brinqueza oi